A previsão do tempo para este final de semana será de muito sol e calor. No domingo, a chuva deve chegar e refrescar um pouco as temperaturas, mas que devem cair mesmo somente a partir de segunda-feira. De acordo com o site Clima Tempo, no sábado, as temperaturas variam de 23 a 36 graus. No fim da tarde, pode haver pancadas rápidas de chuva, mas ela deve vir em um volume maior somente no domingo. A previsão é de 23 milímetros de precipitação no domingo. Já a temperatura ainda fica alta e a máxima deve ser de 34 graus. Já a umidade relativa do ar, que não passa dos 40% no sábado, deve subir para 83% com a chuva. Bem, o alívio nesse calorão deve vir mesmo só na segunda-feira, com a temperatura máxima ficando na casa dos 28 graus e com mais possibilidade de chuva. Para a segunda-feira, o Clima Tempo indica até 20 milímetros de precipitação. E no decorrer da próxima semana, deve ser de temperaturas máximas, variando entre 27 e 30 graus e chuvas até a próxima quinta-feira. E atenção para o alerta para este fim de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, alerta para a ocorrência de chuva forte em áreas das regiões sudeste e centro-oeste do Brasil. No domingo, o volume de chuva pode passar de 100 milímetros em algumas regiões. Bem, a partir de hoje, o calor forte combinado com o aumento da umidade vai potencializar a ocorrência de temporais localizados com rajadas de vento e também possibilidades de queda de granizo em São Paulo, Triângulo Mineiro e Faixa Oeste e Sul de Minas Gerais, podendo atingir até regiões próximas a nós aqui. Há também o risco para o estado do Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. Bem, no sábado, amanhã, com a aproximação de uma frente fria pelo litoral da região sudeste, a chance de temporais com rajadas de vento pode variar entre 80 e 100 quilômetros por hora de vento e queda de granizo é grande no sul de Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Bem, já no domingo, os temporais podem se espalhar pela área central do país. Além disso, entre domingo e até a próxima segunda-feira, a previsão indica a ocorrência de grandes volumes de chuva em São Paulo, sul-oeste e sul-doeste de Minas Gerais, região da Zona da Mata Mineira e também no Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado.